Esse aqui é o andar de cima da Clamie Design, uma loja aqui na rua Teodoro Sampaio com tanto móvel bonito pra sua casa. E eles acabaram de voltar de uma feira agora e compraram muitos móveis lá. O que acontece? Esses móveis vêm aqui, pra esse andar de cima. Então tem que desocupar toda essa área aqui. Colocaram algumas peças aqui, olha. Como por exemplo, essas duas cadeiras, peças únicas, tá? Vai sair a 3%, melhor, 499. As duas por 499. Eles nem colocaram em 300 porque o preço tá lá embaixo mesmo essa aí, viu? Peça única, como eu te falei. Então se você quer comprar móvel pra sua casa, aproveita. A gente tem que aproveitar nessas horas, né? Clamie Design fazendo uma promoção pra desocupar o espaço aqui, você tem que aproveitar. Esse sofá, por exemplo, olha que tecido maravilhoso que ele tá, né? Mas é peça única, tem que correr. Três parcelas de 748 reais. Quer um outro? Olha esse aqui em couro, gente. De canto, enorme, muito lindo mesmo. Então se você tá querendo um sofá em couro também, ó. Tá no andar de cima aqui da Clamie Design, com preço legal. Sala de jantar, tem essa. Corre ali, aquela lá, ó. Aquela bem grandona, essa aí mesmo, com oito cadeiras. Sala de jantar com oito cadeiras. Três parcelas de 760 reais. É Clamie Design detonando essa parte aqui de cima, desocupando o espaço pra você. Vem até aqui que você não vai se arrepender, tá? Todas as peças que eu te falei, peça única. Na rua Teodoro Sampaio, número 1650. Telefone aqui é 3032-8103. Tem duas lojas no Lar Center também. Telefone é 6222-3112. Peça única na Clamie Design. O preço tá muito legal, corre aí!